Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre regime de recuperação fiscal. O Supremo Tribunal Federal, num atendimento aí de plantão, decidiu que até o dia 28 de... Não, dia 8 de agosto, né? Até o começo de agosto. É dia 1º de agosto. É dia 1º, Paulo. 1º de agosto. Estava fazendo confusão com as outras datas. A pretensão do governo de Minas é que fosse até 28 de agosto. Mas eles concederam até o dia 1º de agosto. O 1º de agosto é a data que nós temos aí na mão. Ainda há a possibilidade de progredir a proposta do senador Rodrigo Pacheco, embora haja recesso no Congresso Nacional. Enfim, essa história que a gente está acompanhando todos os dias. Eu queria saber, na sua opinião, qual é o caminho mais seguro para que nós não tivéssemos que sobreviver sobressaltados com essa faca que pode estar no nosso pescoço a partir do dia 1º de agosto? Beleza, Paulo. Primeiro, é um prazer estar falando com você, com o Ricardo e com os ouvintes da Rádio 98. Essa rádio que tem uma audiência fantástica no nosso estado todo. Deixa eu só começar para explicar para as pessoas o que é o regime e por que dessa discussão de regime de recuperação que tomou conta das discussões políticas de Minas nos últimos tempos. Minas tem uma dívida hoje com o governo federal na ordem de 160 bilhões de reais de empréstimos contraídos com várias entidades financeiras do mundo inteiro, Banco Mundial, Banco do Brasil, própria BNDES, governo federal. Vários empréstimos que foram feitos ao longo do tempo e que não foram honrados pelo governo do estado e que tinham a União como solidária na dívida. Por conta disso, Minas criou essa dívida, então, com a União de 160 bilhões de reais. Primeiro ponto. Nenhum centavo dessa dívida, a todos os ouvintes da 98, nenhum centavo dessa dívida foi contraída pelo governo Romeu Zema. O governador Romeu Zema assumiu o governo dia 1º de janeiro de 2019 e não contraiu de lá para cá nenhum centavo dessa dívida. O que houve de lá para cá? Ela cresceu alguns bilhões por conta do indexador que hoje corrige o valor dessa dívida do estado para com a União. Então, e por conta disso, há alguns anos atrás, o governo federal criou o regime de recuperação fiscal, onde os estados endividados com a União podiam adentrar esse regime, por escolha, obviamente, deles, para que pudessem pagar em parcelas mais suaves o valor dessa dívida. Isso ia ser parcelado em parcelas mais suaves. Os estados que vivem uma realidade muito parecida com a nossa já adentraram o regime de recuperação fiscal. São eles, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e o estado de Goiás, que têm uma realidade um pouco melhor do que as dos outros, mas também têm uma situação financeira um pouquinho complicada. Mas, de todas, a nossa situação é a pior. E o nosso estado, então, lá em 2019, quando o governador Meusema assumiu o governo, encaminhou à Assembleia a proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal. A Assembleia precisa autorizar a adesão ao regime. Então, nós estamos, desde 2019, trabalhando para a gente poder votar esse projeto na Assembleia. No ano passado, no segundo semestre do ano passado, a gente começou a tramitação desse projeto na Assembleia. Durante a tramitação, alguns atores políticos aqui de Minas viram a chance de criarmos um novo modelo, que não do regime de recuperação fiscal, que trouxesse um refinanciamento dessa dívida, desses estados devedores com a União, num modelo um pouco melhor do que o regime. E aí, liderados pelo senador Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo começou a discutir com a União a possibilidade de criar um novo modelo. Neste meio tempo, então, Paulo, e aí é que nós vamos chegar no ponto importante, o governo do estado, então, entrou no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo tinha nos dado um prazo para votar o regime, até o final do mês de dezembro, até os meados do mês de dezembro do ano passado. Nesse meio tempo, com essa discussão dessa nova proposta, nós fomos ao Supremo, pedimos uma extensão do prazo para votar a desão regime, com o argumento de que havia uma outra proposta sendo construída. Então, o Supremo nos deu 120 dias. Passados os 120 dias, nos concedeu mais 90, que venceram agora, no dia 20 de julho passado. Então, nós estávamos com a faca no pescoço, porque se a gente não adentrasse ao regime, nós teríamos que pagar só este ano, para o Paulo e Ricardo e aos nossos ouvintes da 98, 8 bilhões de reais nesses seis meses que ainda temos deste ano de 24. E para o ano próximo de 25, 22 bilhões de reais. Óbvio que o estado não tem esse dinheiro guardado para poder pagar estas parcelas à União. Por isso, a gente via a necessidade de votarmos a adesão ao regime, enquanto o novo projeto do senador Rodrigo não é aprovado no Congresso. Mas fomos de novo ao Supremo e conseguimos mais uma extensão do prazo para o dia 1º de agosto. Então, nós estamos com uma faca no pescoço do dia 1º de agosto. Estamos, mais uma vez, trabalhando para tentarmos mais uma dilação desse prazo até 28 de agosto. Por quê? Porque é o dia que o Supremo marcou para o seu pleno, para o conjunto dos ministros decidirem se a gente deve adentrar ao regime e votar essa adesão, se a gente deve pagar o valor que a gente deve à União como se estivéssemos dentro do regime ou se a gente teria que pagar sem estar no regime, enfim. Então, essa é a novela que a gente está vivendo. Eu quis dar esse históricozinho aqui para as pessoas poderem entender. Nós estamos correndo um risco sério se não tivermos a extensão de prazo ou a votação da adesão ao regime correndo o risco de pagar nos próximos 12 meses 30 bilhões de reais à União. Dinheiro esse, óbvio, que o Estado não tem. Boa noite, secretário Gustavo. Satisfação falar com o senhor. Em todos esses meses de discussão, seja no âmbito do regime de recuperação fiscal, seja nesse plano proposto pelo senador Pacheco, em hora alguma, eu vejo de lado algum do Estado e muito menos da União, obviamente, mas eu também não vi ou ouvi da Assembleia nenhuma discussão a respeito do montante da dívida, uma discussão a respeito do valor original dessa dívida. Diversos estudos apontam, e eu já li isso com muito critério, com muito cuidado, e é muito difícil rebater esses estudos, apontam que ao longo das últimas décadas as manobras fiscais que foram feitas pela União retiraram muito dinheiro, retiraram receitas que eram dos Estados, que eram de Minas Gerais, vamos falar de Minas, que é o nosso quintal, ao mesmo tempo em que os juros, esses juros acachapantes, foram aumentando substancialmente esse valor principal. É possível, todo mundo fala, tem aquele ditado que diz que o bom é inimigo do ótimo, e eu concordo, mas é possível em algum momento, a gente tentar caminhar para o ótimo, e dentro de um plano ou de outro, seja do senador Rodrigo, seja do regime de recuperação fiscal, é possível a gente rediscutir esse montante principal, que, a meu ver, e de acordo com todos esses estudos, está muito, mas muito superestimado? Cara, Ricardo, ótima essa sua pergunta, porque as pessoas acham que a nossa gestão, a gestão do governador Romeu Zema, quer pagar um valor de uma dívida que não existe. E isso, assim, esse valor dessa dívida já foi auditado várias vezes, nós estamos falando de uma dívida que vem sendo acompanhada pelo governo federal, e em especial pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é muito séria e formada por técnicos muito competentes, e que veio acompanhando essa dívida de muitos anos para cá. Não há o que se trabalhar para auditar esse valor. Este é, sim, o valor real. A gente pode discutir o seguinte, esse indexador que é posto hoje, e que faz a atualização do valor da dívida dos estados para a Comunião, ele é justo? Isso nós podemos discutir. É justo, não é justo? Eu mesmo acho que não é justo. A União cobrar o que ela cobra hoje dos estados com o indexador que está valendo hoje. Mas, assim, o valor da dívida, não. Sobre acerto de contas. Muita gente fala assim, ah, o Estado tem a receber da Lei Candir mais de 120, 130 bilhões de reais. Isso não existe. Isso, existe um movimento de algumas pessoas querendo levar isso à frente, fazer um acerto de contas. Olha, o que a gente tem a receber da Lei Candir, com o que o governo federal tem a receber da gente, a gente faz um acerto de contas e praticamente vamos zerar a dívida. Isso também não existe. O Supremo Tribunal Federal já arbitrou essa dívida, esse crédito que a gente tinha a receber por parte da Lei Candir. E ele ficou estabelecido em torno de 5, 6 bilhões de reais. Nós já recebemos desse valor em torno de 1 bilhão e pouco. Temos 5 bilhões a receber. É óbvio que a gente quer usar esse valor para bater no valor da dívida, junto da nova proposta do senador Rodrigo Pacheco. Mas não tem, cara, não tem o que se discutir, Ricardo. Assim, nós, Minas, deve hoje sim à União 160 bi. O indexador não é justo, mas é o que foi votado, acordado lá atrás no passado pelos dois entes, pelo credor e pelo devedor. A gente tem que discutir isso de novo. É o indexador e formas de se abater nessa dívida. Nós aqui em Minas temos bons ativos para abater na dívida. Temos uma Codenji que vale em torno de 30 bilhões de reais, que pode entrar abatendo na dívida. Temos a Semig e Copasa, que poderão entrar também valendo alguns bilhões de reais para poder também abaterem no valor da dívida principal. Enfim, isso é o que a gente está discutindo agora. Agora, o valor da dívida é realmente esse. Secretário, quando se fala em ativos e a federalização desses ativos, eu lhe confesso que eu tenho arrepios. porque federalizar ativos de Minas, que a duras penas são bem administrados, a duras penas, colocar na mão de um governo federal, que nós sabemos não tem critério para gestão, não propõe um ajuste na administração pública, entregarmos tais ativos para o governo federal, me parece abrirmos a porta para a sanha do cabide de empregos. Se eu estiver equivocado, me desculpe, mas eu queria saber o seu opinião. Não, não está não. Não está não, Paulo. Essa sua aflição é a aflição de todos os mineiros, ou pelo menos de grande parte deles. E é a minha aflição e a aflição do governador e do vice-governador também, do governador Romeu Zeme e do vice-governador professor Matheus. Nós temos sim essa preocupação com as nossas empresas. Nós temos uma Semig, que é hoje referência na área de energia elétrica no país, e temos uma Copasa, que é também referência na área de saneamento básico para o país todo. A gente vem tentando também, desde muito tempo, trabalhar a possibilidade de entregarmos a gestão destas empresas à iniciativa privada. No caso, por exemplo, da Semig, Paulo, existe o modelo da corporação, que seria mantermos as ações que os mineiros têm hoje na Semig intactas. Nós temos 17% das ações da Semig ainda sobre o poder do Estado, mas deixarmos para que o gestor privado, para que um gestor privado possa gerir a empresa. Isso traria maior competitividade da Semig, isso diminuiria os problemas que a Semig tem por conta de ser regida como uma empresa estatal. Enfim, nós trabalhamos com essa hipótese também. Agora, a gente tem que jogar com... A gente tem que elencar prioridades, sabe, Paulo? E a maior prioridade de Minas hoje, na nossa opinião, é resolver esse problema dessa dívida com a União. 160 bi e você tendo o credor batendo a sua porta todo dia, para quem tem que, ao mesmo tempo, gerir e fazer investimentos em saúde, em educação, em infraestrutura, em segurança, em todas as áreas, é algo muito difícil. Então, para nós, neste momento, através da proposta do senador Rodrigo, nós vamos... A gente está muito certo de oferecer todos os ativos que a gente tem para bater na dívida. Mas aí tem um outro ponto, tá, Paulo? A gente não sabe se a União vai topar todos os ativos também, não. Porque, por exemplo, no caso da Semig, a gente acha que as nossas ações da Semig valem em torno de uns 6, 7 bilhões de reais. Só que nós temos só 17% das ações. Se nós fizermos a federalização para o governo federal, eles serão obrigados, obrigados, se todos os acionistas da empresa quiserem vender as suas ações ao governo federal, ele tem que comprar não só os nossos 6, 7 bilhões, como também as ações de todos os demais acionistas da empresa. Através de um... Usando um termo que eles usam hoje, do tag along. É muito difícil a União ter dinheiro para poder fazer isso. Então, a gente não sabe se a União vai topar a receber a Semig por conta do valor alto que ela teria que despender para poder federalizar a empresa. Agora, nós temos que oferecer. Para nós, hoje, nós estamos muito certos que um ativo que ela topa de pronto é a Codenji. Codenji é a empresa do Estado que é sócia de uma empresa privada na extração de nióbio no município de Araxá. Essa empresa, hoje, vale em torno de 30 bilhões de reais para o Estado, vale em torno de 30 bilhões de reais e repassada à União. Isso já nos ajuda muito no abatimento da dívida. Então, assim, a sua preocupação é nossa também, mas a gente tem que, nesse momento, elencar a prioridade. A prioridade agora tem que ser resolver esse problema da dívida. Secretário, dentro dessas preocupações que vocês dois, o Paulo e o senhor já externaram, eu também tenho em relação aos nossos ativos, sabe? E o senhor tocou no caso da Codenji, o senhor tocou no caso do nióbio. Isso não estaria hoje, de alguma forma, subvalorizado, subdimensionado, porque a gente sabe que a realidade do mundo, a gente está num mundo com uma dinamicidade tremenda, a gente, em breve, a gente começa a ter mais utilidade, ainda mais necessidade para minerais, como o nióbio. Será que, muito em curto prazo, esse ativo que hoje vocês estão avaliando, o senhor falou agora em torno de 30 bilhões de reais, será que, em algum curto prazo, isso não estaria valendo muito mais e a gente correria o risco de fazer um péssimo negócio nesse momento? Cara, Ricardo, essa é uma pergunta tão difícil, cara, porque, assim, a gente não consegue prever o futuro. É verdade, sim, que essa é uma baita empresa e um baito ativo para Minas. essa empresa gera para o Estado algo em torno de um bilhão de reais por ano de receita. Dinheiro esse que a gente pode usar para investimento nas mais diversas áreas do Estado. Então, assim, a gente gostaria de estar cedendo isso à União? Não, a gente não gostaria. A gente não gostaria. A gente acha que isso ficaria melhor na mão da iniciativa privada, tá? A gente também não tem essa vontade de segurar esse ativo, não. A gente queria vendê-lo para que a iniciativa privada desse continuidade nos investimentos lá e na extração de Niobe e que a gente recebesse através dos impostos que essa extração gera. Mas, mais uma vez, frente à dívida que a gente tem de 160 bi, frente à proposta do senador Rodrigo Pacheco, e eu quero deixar aqui, fazer aqui um parêntese, o governo do Estado está, sim, muito satisfeito com a proposta apresentada no Senado há cerca de 20 dias atrás pelo senador Rodrigo Pacheco. Ela muito nos contempla. Ela é melhor, sim, do que o regime de recuperação fiscal para o Estado. Então, nós estamos jogando com aquilo que a gente tem hoje para diminuir um pouquinho a nossa aflição e pensando, inclusive, nos próximos gestores, porque você geriu um Estado do tamanho de meninas com os investimentos que são necessários para a gente fazer em todas as áreas, incluindo aí, inclusive, a manutenção de salário em dia de servidores, a melhor qualificação dos mesmos, investimentos para podermos dar recomposições anuais a eles todos, pagamento em dia do salário deles, décimo terceiro sendo pago no ano de exercício. Por conta disso, a gente, nesse momento, a gente está pensando, sim, em entregar esses ativos à União para bater no valor da dívida. Bom, então, pelo que eu estou entendendo do senhor, pelo menos é a sua visão, o senhor não está tão confortável assim com a federalização das nossas estatais, o senhor também não está tão confortável assim com esse indexador que é cobrado até agora, mas o que o senhor está dizendo é que, olha, não tem outra saída, então, entre não resolver nada e resolver de alguma forma menos vantajosa para o Estado, a gente já está preferindo a segunda opção, é isso? É, na verdade, a questão do indexador, na proposta do senador Rodrigo Pacheco, ela melhora muito. Ela começa, na proposta do senador Rodrigo Pacheco, com IPCA a mais 4%, e ela vai caindo, por exemplo, se nós apresentarmos 20% de ativos para serem abatidos no valor total da dívida, o que no caso de Minas seria em torno de 32 bilhões de reais, nós teríamos um abatimento de 2% nesses 4% além do IPCA, então já cairia para IPCA a mais 2%. Os nossos investimentos, também um outro requisito para nós termos mais um pouquinho de derrubada de porcentagem nesse valor do indexador do projeto Rodrigo, seriam investimentos em educação, em especial em ensino técnico médio, coisa que Minas Gerais já vem fazendo o seu para-casa, nós somos o Estado que mais vagas abrimos para o ensino médio técnico, são mais de 180 mil alunos hoje no Estado no ensino médio, trabalhando através do programa Trilhas do Futuro, isso também, e investimentos em infraestrutura abatem no percentual do indexador, então a gente cairia para IPCA a mais 1, isso seria fantástico para Minas, sabe Ricardo, fantástico, 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 e seria algo para ser deixado às próximas gerações de mineiros, eu diria que seria uma grande conquista para os futuros gestores e para todos os mineiros que teriam a convicção de que teriam mais investimentos no Estado sem corremos o risco de termos que gastar esse dinheiro, esse pouquinho que sobra do Estado todos os meses e todos os anos para pagar a dívida ao invés de estar investindo em saúde, educação, segurança, infraestrutura e tudo mais. Secretário, sem entrar no contexto, no conteúdo da proposta do senador Rodrigo Pacheco, mas fala um pouquinho sobre trâmite, sobre a realidade política. A proposta do senador Rodrigo Pacheco teria que passar pelas duas casas do Congresso Nacional, uma vez que só poderia ser aprovada uma proposta que beneficiasse todos os Estados devedores, então tem que fazer o rito da passagem pelas casas do Congresso Nacional, a negociação, que no Senado parece mais fácil, mas na Câmara parece mais difícil, há uma resistência da bancada do Norte e Nordeste e isso pode alongar demais essa discussão e essa discussão alongada, nós sabemos como são as coisas no campo da atividade parlamentar, essa discussão alongada poderia bater a porta com a necessidade do pagamento. Qual seria a situação do Estado se esse alongamento dessa discussão nos fizesse pagar parte dessa dívida ou a parcela da dívida? Paulo, a gente dá entrevista para jornalistas preparados é sempre muito bom, essa pergunta sua é super pertinente, muito legal, porque a gente tem sim essa preocupação da tramitação desse projeto do senador Rodrigo no Congresso Nacional. O senador Rodrigo tem uma liderança em contexto no Congresso, no Senado Federal onde ele é presidente, ele acredita que consiga a sua aprovação ainda na primeira quinzena de agosto e aí o projeto iria então para a Câmara Federal. nós estamos trabalhando na melhor das hipóteses com a possibilidade de termos até o final de setembro, meados de outubro com esse projeto aprovado nas duas casas, isso sendo muito otimista. A gente conta com isso também. Mas a pergunta é, e até lá? E se esse projeto atrasar? E se nós só tivermos a aprovação dele lá para o final do ano? Como é que fica Minas? Vai ter que pagar R$ 8 bilhões à União agora, já, no segundo semestre? E aí a resposta é, por isso, se o Supremo Tribunal Federal não aumentar o nosso prazo para nós não precisarmos votar adesão ao regime por agora, se nós tivermos do Supremo a manutenção do prazo em primeiro de agosto, eu tenho certeza que o nosso presidente Tadeu, que está conduzindo na Assembleia de maneira espetacular, ele e o conjunto dos deputados vão aprovar em segundo turno a adesão ao regime, porque, senão, a situação vai ficar muito complicada para Minas. E aí nós vamos chegar no ponto mais importante, por isso que a sua pergunta é tão importante. O regime de recuperação fiscal hoje, ele tem que ser visto como uma transição, como uma ponte para o projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco. Esse é o caminho para nós mantermos Minas com uma situação financeira controlada, para a gente poder manter salário de servidores em dia, 13º sendo pago esse ano, e os investimentos nunca vistos no Estado, nos valores que estão sendo investidos hoje, em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura e em todas as áreas, eles podendo continuar a ser feitos. Então, assim, o caminho é, se não tivermos a dilação de prazo do Supremo, votarmos o segundo turno da adesão ao regime no plenário da Assembleia e usá-lo como transição para o projeto do senador Rodrigo Pacheco. Secretário, a gente teve notícia hoje, o governo está assumindo uma previsão, o governo federal, de 28 bilhões, 28 bilhões, 800 milhões de déficit fiscal, está no limite do limite, do limite do arcabouço fiscal. paralelamente a isso, a gente tem uma situação já bastante desconfortável no âmbito das dívidas dos estados por causa do Rio Grande do Sul que está com a sua dívida suspensa. Ou seja, um caixa central que já não tem espaço já está tendo que absorver uma perda de receita que não estava prevista. O senhor acabou de falar com relação ao otimismo do encaminhamento da proposta do Senado Rodrigo. O Paulo, a gente conversa aqui, ele tem como eu um certo pessimismo com relação a isso porque depende basicamente de bancadas de outros estados. Nesse sentido, se o governo central, se a União já está no limite do limite do endividamento, qualquer ajuste que seja benéfico, seja em redução de indexação ou mesmo do aceitação de ativos mineiros para poder diminuir dívida, isso não acaba afetando a receita de um governo que já não tem de onde tirar? Isso não seria motivo para que eu e o Paulo fiquemos mais pessimistas ainda e a necessidade do regime de recuperação fiscal seja ainda mais premente? Cara, Ricardo, essa preocupação que vocês têm e nós do governo do Estado também temos. A gente sabe que a União e o Tesouro Nacional já declarou, já deu declarações públicas de que eles não estão concordando com as propostas do senador Rodrigo Pacheco. Agora, essa discussão se dará no Congresso Nacional. A União vai fazer o trabalho dela, os Estados devedores farão o trabalho deles. Eu estou muito certo de que nós teremos uma união das bancadas do Rio Grande do Sul, de Minas, de Goiás, de São Paulo, que apesar de ser um Estado com muito dinheiro, que tem uma receita absurda, tem também uma dívida muito grande com a União. Nós vamos ter uma união desses Estados em torno do trabalho de convencimento do Congresso Nacional para aprovação dessa situação. é uma situação que qualquer parlamentar, por menor sensibilidade que tenha, mesmo não sendo desses Estados devedores, ele entende que é um problema que precisa ser tratado e é preciso que a gente tenha uma proposta como a do senador Rodrigo Pacheco que possa atender aos Estados e a União também para nós resolvermos de uma vez por todas o pagamento dessa dívida. Óbvio que nós não vamos pagar de uma vez, mas nós vamos estabelecer uma linha de um cronograma de pagamento que por muitos e muitos anos vai ser feito sem que a gente tenha prejuízo da falência dos Estados, de insolvência dos Estados ou até mesmo dessa dificuldade que a União tem por conta do déficit que ela está tendo que gerir anualmente. Eu ainda creio e aí entra muito na minha praia que é muito mais política do que técnica, eu ainda creio que com um bom trabalho de convencimentos parlamentares e eu vou estar 100% dedicado a isso lá em Brasília também com os nossos três senadores, com os conjuntos 81 senadores, com a nossa bancada federal que está super sensível, eu tenho certeza, a esses nossos pleitos e as demais bancadas dos outros Estados, nós vamos fazer um trabalho para a gente conseguir essa aprovação. Eu não sei se a gente consegue num prazo curto, por isso a necessidade, se não tivermos a extensão do prazo do Supremo Tribunal Federal de votarmos o regime de recuperação fiscal para termos a segurança de termos uma transição segura até a chegada desse novo projeto, até a aprovação, extensão do presidente da República e regulamentação do projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco. Secretário de Estado do Governo de Minas Gerais, Gustavo Valadares, conversou com a gente sobre o regime de recuperação fiscal ou a dívida de Minas Gerais para a União, para a gente entender um pouco mais parte dessa história que a gente cada dia conta uma parte dela, um pedacinho dela e uma observação que a gente faz. Muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para a gente, é sempre um prazer falar com você, grande abraço, uma ótima noite. Ô Paulo, é um prazer falar com vocês, quero muito agradecer a 98 por esse espaço cedido, eu vou estar sempre à disposição, eu acho que esse é um assunto que a gente precisa tratar com responsabilidade, acabar matando umas fake news aí, tem gente que está propagando aí pelos quatro cantos que essa dívida, muito dela, foi feita pelo governador Romeu Zema, lembrando, nenhum centavo desses 160 bilhões foi contraído pelo governador Romeu Zema, nós estamos pagando dívida de outros gestores, já pagamos mais de 7 bilhões e 700 bilhões dessa dívida da União desde 2019 para cá e já pagamos de dívidas deixadas pelo gestor anterior do governo com prefeituras, com o Poder Judiciário e outros tantos, mais 19 bilhões de reais. Então o governo do estado, o governador Romeu Zema, está equitando dívida que não foi contraída por ele e está trabalhando e lutando para a gente deixar uma situação financeira melhor no estado para as futuras gerações de gestores e de mineiros e mineiras. Um abraço a você e um abraço ao Ricardo. e um abraço a você